A música de Mirella, viu? A Mulher do Tique Nervoso Muito volume na caixa Afasta a cadeira e o sofá Meus amigos do Harmonia do Samba Um, dois, três Atenção Vai jogando assim Vai jogando assim Vai jogando assim Jogando o bumbum pra cima Vai jogando assim Vai jogando assim Jogando o bumbum pra cima Vai jogando assim Vai jogando assim Vai jogando assim Vai jogando o bumbum pra cima Vai jogando assim Vai jogando assim Vai jogando assim Swing do San Natal E essa menina tem o tiquinê-bô. Até dê, lipe, o balanço, lipe. Final de semana é muito volume na caixa, afasta. Um, dois, três, eu vou contar. Atenção aí, menina. Um, dois, três, joga! Vai jogando assim. Jogando o bumbu pra cima, vai jogando assim. Vai jogando assim. Bora, João! Jogando o bumbu pra cima, vai jogando assim. Vai jogando assim e pina, vai jogando assim e pina Jogando o bumbum pra cima Samba live Um, dois, três, eu Atenção aí, menina Um, dois, vai, 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 joga Jogando assim Jogando o bumbum pra cima Vai jogando assim e pina Jogando o bumbum pra cima Jogando o bumbum pra cima Jogando o bumbum pra cima Vai jogando assim e pina Jogou, mamãe Jogando o bumbum pra cima Jogando o bumbum pra cima Jogando o bumbum pra cima